Começando a comparação, o Samsung Galaxy A52s 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 Plus é um aparelho 4G dual-chip com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A52s 5G tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S10 Plus, temos display infinito de 6,4 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal dupla de 10 e 8 megapixels. Agora na parte traseira do A52s 5G, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A52s 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o S10 Plus vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 4500, o A52s 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S10 Plus conta com bateria 4100 e com armazenamento de 128 GB ou 512 GB ou 1 TB. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do A52s 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S10 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto